Olá meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. Vou fazer um alongamento em gel na tips decorada e comecei tirando todo o brilhinho da unha natural com a minha lixinha manual. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Depois eu comecei a fazer a aplicação da minha tips. A tips eu não consigo indicar a marca porque ela veio sem nada na caixinha. Eu comprei na Lilian's Perfumaria e ela é a extra longa e colei com a colinha da Rony. Depois eu vim com o cortador de unha e fui cortando as laterais pra fazer o formato bailarina. Porém, no final eu acabei mudando e deixei a redonda por conta do baby, que senão ia ficar machucando ele. Mas deixei aí como um passo a passo também de como eu faço a minha bailarina. Depois eu vim com a lixa manual e fui lixando as laterais, a ponta, apertei a pontinha da tips pra fixar a minha curvatura e tirei o brilhinho da tips por cima também. Música 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 E para retirar o degrauzinho da Chips, eu utilizei uma broquinha de cerâmica. Depois de todo o lixamento, eu vim com o prep para tirar todo o pozinho. Depois eu vim com o desidrate e o primer. E o gel base deixei 30 segundos na cabine. Para fazer a baby color, eu utilizei o esmalte em gel da Volia. Eu vim esfumando com o dedo mesmo, deixei na cabine por 10 segundos. Eu fiz um total de duas camadas. E para fazer o ponto de tensão, eu usei o Classic Cover. E para fazer o primeiro e o primeiro. Vim fixem com o dedo mesmo. Até o próximo. E para fazer o segundo e depois do final. E para fazer o segundo e depois. E para fazer o primeiro e depois. E para fazer o primeiro e depois. Com o gel transparente eu vim encapsulando toda essa ponta Onde tem o esmalte em gel E cada dedo eu deixo na cabine por 5 segundos pra não escorrer No dedo do meio eu fiz uma baby glitter Então eu apliquei o gelzinho transparente E apliquei o glitter com o dedo vim dando umas batidinhas Coloquei na cabine por 5 segundos só pro glitter fixar Fiz o ponto de tensão igual a baby color Deixei na cabine por 10 segundos E depois eu encapsulei a ponta E deixei por tempo total de 120 segundos todas as unhas E aí 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 Fiz todo o lixamento técnico E depois eu resolvi mudar o formato Então eu só vim com a lixa manual E fui arredondando a ponta E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.